O trabalho da Polícia Judiciária Civil resultou na recuperação de dois objetos que foram furtados aqui em Pontes Lacerda. Uma betoneira e uma carretinha. Os objetos foram localizados em Vila Bela da Santíssima Trindade. Lá o receptador foi preso em flagrante. E sabe quem é o autor do furto praticado em Pontes Lacerda, irmão deste cidadão. O delegado doutor João Paulo Berté, que responde pela Delegacia Regional aqui de Pontes Lacerda, falou à imprensa local desta ocorrência que resultou na prisão do receptador e na recuperação dos objetos. É uma ação aí conjunta da Polícia Judiciária Civil, tanto aqui da Delegacia de Pontes Lacerda, do SISC, os policiais daqui, os investigadores, como da Delegacia de Vila Bela, também os policiais lá atuaram nessa ação. A ocorrência teve início na madrugada do domingo, quando as vítimas procuraram a Delegacia, posteriormente ao fato, para registrar os boletins de ocorrência. O primeiro boletim registrado era de um furto de uma carretinha, sem placas, mas uma carretinha feita artesanalmente. E logo depois, uma outra vítima nos procurou para relatar o furto de uma betoneira, próximo ali do local onde estava a carretinha. Rapidamente, as equipes de investigadores aqui do SISC fizeram diligências, conseguiram algumas imagens, né, inclusive do veículo, um veículo transportando essa betoneira junto com a carretinha. Então, conseguimos concluir nesse momento que o cidadão, né, que praticou esses fatos, ele furtou a carretinha justamente para carregar a betoneira, talvez a betoneira fosse o alvo principal dele. E, a partir dessas informações, juntamente com a questão da identificação, né, dos supostos envolvidos, começou a troca de informações também com os policiais de Vila Bela, conseguiram identificar o suspeito que é morador da cidade de Vila Bela. Como você pode ver, pelo jeito, né, o ramo da área da construção civil anda tão disputada aqui na nossa região. O pessoal está até furtando betoneira aí e carretinha que anda deixando, né, dando sopa por aí, enfim. A equipe acabou fazendo diligências no dia de ontem, lá na cidade de Vila Bela, né, visando encontrar esse material furtado e encontrar os suspeitos, né. Conseguiu identificar e localizar tanto a betoneira quanto a carretinha. Foi feita a prisão, e daí, de um cidadão que estava na posse desse material, que é o irmão do autor do furto. Então, ontem só foi feito flagrante, em princípio, né, foi feito flagrante apenas da pessoa que estava receptando esse material, porém, o indivíduo que praticou o furto já foi identificado e vai ser indiciado aí no correr da investigação no inquérito policial. As vítimas foram chamadas, né, para delegacia, foi feita, inclusive, a restituição dos objetos para eles. São figurinhas conhecidas da polícia, doutor, em outras ocorrências? É, a gente ainda não tinha um histórico, assim, tão maior desses envolvidos, né. Em princípio, até o próprio desenvolvido trabalha na área da construção, né, porque ficou uma situação bastante diferente, né. Literalmente, uma outra pessoa que trabalha na área da construção civil furtou um outro trabalhador aqui da área da construção civil, né, lá de Ponte de Lacerda foi para a região da Vila Bela. Mas, por sorte, né, e o empenho das equipes e dos policiais, principalmente, conseguiu tanto identificar esses autores dos furtos, como também fazer a recuperação desses objetos. Doutor, né, e agora a gente vai chamar essa pessoa que praticou o furto, né, para ser ouvida, para prestar declarações, né, e continuar essa investigação, concluir essa investigação com o indiciamento. O receptador, ele foi preso ou, nesse caso, ele paga fiança, doutor? Não, ele foi preso em flagrante, mas pelo dispositivo legal, né, que rege essa questão da fiança, foi possibilitado a ele, foi arbitrado a fiança, foi recolhido no momento lá, no dia de ontem, na noite de ontem ainda, foi feito o recolhimento. Mas vai responder, né, tanto pela receptação. Quando ele visualizou a equipe policial, segundo relatos dos próprios policiais que fizeram a prisão, ele já sabia que a conta era com ele mesmo, né, a questão da... Sabia que a polícia estava atrás dele e atrás dos objetos. O receptador tem fiança, e para o ladrão? É, no caso do furto, depende das circunstâncias. Se a gente encontrar uma qualificadora do furto, não teria fiança, no caso do flagrante, né, se fosse um furto simples, até poderia caber uma fiança, a depender do contexto. Nesse caso ali, a gente vai apurar, né, ver essa questão, ver se às vezes até os irmãos estavam, por exemplo, num conluio nessa situação do furto, que poderia qualificar essa questão do furto. Mas vamos apurar mais, chamar essa pessoa identificada, que praticou essa subtração aqui em Pontes de Lacerda, né, e terminar, concluir essa investigação.